Pessoal, hoje dia 26 de abril, exatamente 13 horas e 17 minutos, os pescadores aqui das regiões, já estão se preparando aí, atrás de fazer os ranchos, porque dia 1º agora está liberada a pescaria nos aços do estado do Ceará, pessoal, a Piracema vai se encerrar agora dia 1º de maio, maio, dia 1º de maio, pessoal, falei errado aí, porque a gente acabou de falar abril, né, aí veio pelo impulso, então pessoal, dia 1º agora de maio, aí vai acabar a Piracema, certo que no estado do Ceará, e as pescarias aí vão estar liberadas, tá bom, pessoal, passando as suas informações para vocês, e aqui a nossa barra de açude pacuti tem pegado bastante água nesses últimos 5 dias para cá, pessoal, bastante água mesmo, eu estive viajando, passei 3 dias no Banabuiú, certo, passei lá 3 dias no Banabuiú, fiz uns vídeos lá, já mostrei para vocês, hoje dia 26, trazendo mais um vídeo de atualização atualização aqui da nossa açude pacuti em horizonte, pessoal, tá bom, passei ali atrás de amarrar a canoa, quando ele amarrou a canoa estava tudo no seco, e agora como é que está, ó, tudo coberto de água, pessoal, tá bom, esse é o último vídeo de atualização que eu trouxe para vocês, aqui na régua 3 estava marcando 2, marcando 1 cm, já chegando no 2, e já deu para observar que na régua 3 já tem bastante água, pessoal, a régua 4 ali já foi toda coberta, ó, a base dela foi toda coberta, ela ficava mais ou menos assim, ó, toda, toda, toda coberta, nossa barragem está recebendo bastante água da chuva, pessoal, olha que maravilha, bastante cheia, bastante cheia, graças a Deus, ó, tá bom? Pessoal, aqui no último vídeo que eu trouxe para vocês, na régua 3, aqui estava no dia, no dia 20, hoje, lembrando, hoje é 26, certo, aqui na régua, aqui na régua 3 estava marcando 1 cm, chegando no 2, no dia 20, certo, estava marcando 1 cm, chegando no 2, no dia 20, hoje é 20, 26, trazendo para vocês aí mais uma atualização e mostrar para vocês o quanto a nossa barragem aumentou nesses 6 dias, do dia 20 para cá, está fácil de somar, porque já dá para ver aqui, ó, pessoal, já dá para ver, ó, mostrar para vocês, ó, nesses 6 dias, o quanto a nossa barragem Açú de Pacuti aumentou. Marcando aí 42 cm, pessoal, 42 cm aqui na régua 3. A nossa barragem Açú de Pacuti, nesses 6 dias, ela aumentou 41 cm, tá bom? Aqui na régua 3 está marcando 42 cm. Desses 6 dias, desses 6 dias para cá, ela aumentou aí 41 cm e continua aumentando cada vez mais, porque a nossa barragem está recebendo bastante água da chuva, pessoal, tá bom? tá recebendo bastante água da chuva, ó, olha que maravilha, ó, achou a canoa? Deu certo, mas achou a canoa. Pessoal, vamos subir aqui e mostrar para vocês mais um pouco da nossa barragem, das nossas águas, nossa barragem tem aumentado muito, ó, pode observar aqui, ó, todo roçado, o pessoal da Corjé, vindo aqui da Corjé, limpou tudo, ó, deu uma roçada aqui, ficou bom, o mar estava alto, estava mais ou menos a 1 metro de altura, certo? E a nossa barragem está ficando cada vez mais cheia, nos próximos vídeos vou estar trazendo para vocês lá, as imagens do, dos vendedouros, muitos aqui estão pedindo, cara, grava lá os vendedouros, como é que está os vendedouros, pessoal, nos próximos vídeos, eu vou estar trazendo para vocês essas imagens e essas atualizações para vocês, tá bom? Passei esses 4 dias aí no meio do mundo aí, no Banabuiú, comi muito peixe assado lá, peguei bastante peixe, vocês viram as imagens aí, pessoal? O que foi, Pele? O cavalo que vai entrar do cachorro? Pode ser que o carro já dê uma chicotada nele, aí tu vai ver o que é bom, ó. Olha, olha, arrumação, olha, arrumação, arrumação. Tá bom, pessoal, passei esses 3, 4 dias lá no Banabuiú, gravando lá, pescando, já postei os vídeos, certo? E tem mais um vídeo que eu vou soltar ainda, porque é um vídeo que eu fiz no final da tarde lá, tá bom? E corrigindo, pessoal, mais uma vez, pessoal, a barragem Banabuiú, aquela barragem de pedras brancas, ela é sim em Banabuiú, mas como ela é tão extensa, muito grande, boa parte da barragem vai até o município de Quixadá, muitas pessoas comentaram lá dizendo que a barragem não é em Banabuiú, é em Quixadá, pessoal, a barragem é sim em Banabuiú, no município de Banabuiú, aí como ela é grande, ela se estende aí até o município de Quixadá, tá bom? Olha o Pelele, pescador nativo aqui da região, já tá se preparando aí, porque o dia 1º termina a piracema, ele já tá indo já pegar a canoa e tá indo atrás de fazer os ranchos, certo? Pra quando chegar o dia 1º de abril ou de maio agora, ele já tá com o ranchozinho já preparado e iniciar as pescarias aí e pegar o peixe pra poder vender e pra poder continuar o ciclo, né pessoal? Porque nossos pescadores da região, o peixe que tá na sua mesa aí, que chega na sua mesa, no supermercado, vem através deles, tá bom? Vem através de pessoas assim, ó. Certo? Através de pescadores assim, ó, que nem o homem da roça. Sem o homem da roça, se o homem da roça não planta, o homem da cidade não janta. É isso mesmo, acho que essa é a frase. Tá bom pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Ali pro lado de Taitinga ali, dá pra ver que tá dando uma chuvazinha pra ali, ó. Aquirais. Dando uma chuvazinha pro lado de Aquirais, Eusébio ali e Taitinga. Tá bom pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido. Os próximos vídeos eu vou estar trazendo pra vocês lá do Zeme, mais atualização. Tá bom? Fiquei um pouco melhor aí da garganta, tava muito ruim da garganta. Mas graças a Deus tô bem melhor. Não desisti, não deixei de estar gravando o vídeo pra vocês. Tá bom? Eu fui falar em vídeo, pessoal. Eu fui pescar, na verdade, lá na... O Nid me chamou pra pescar lá no Banabuiu. Lá no açude, no interior de Banabuiu. Só que ele não me disse que era na barragem. Cheguei lá, barragem gigante. Gigante, gigante. Eu pensando que era um açude. Mas é isso aí pessoal, muito obrigado. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.